Eu vou fazer um pouquinho da visão da Qualcomm aí, o que a gente está fazendo dentro da questão de IoT, desse tema que é importante estar hoje, todos os aspectos sendo discutidos em diversos segmentos da sociedade. Então, tudo começou com os smartphones, hoje a tecnologia de smartphone se expandiu para diversas áreas, para diversos segmentos da cadeia de valor de dispositivos. E ontem eu vi até uma apresentação aqui da GSMA, que me assustou um pouco, dizendo que os serviços móveis iriam ser, os dispositivos móveis seriam apenas 2%, os dispositivos de IoT seriam apenas 2% que iriam ser suportados pelas redes móveis. Mas eu acredito que ele queria dizer em termos de aparelhos de smartphones, quer dizer, o número de dispositivos de IoT vai crescer muito. Existem previsões aí, a Qualcomm prevê na hora de 25 bilhões, eu já vi previsões de 50, de 200 bilhões de dispositivos IoT conectados em 2020. Não sei qual é o número que vai vencer, mas de qualquer forma a mensagem é que as previsões são grandes. Os números de dispositivos conectados vão ser cada vez maiores. Então, essas são as áreas em que a Qualcomm, por exemplo, as verticais que a Qualcomm está se dedicando mais hoje em dia. A parte de smart seats e industrial, a parte de wearables, controle de automação residencial, entretenimento, voz, música e câmeras. Então, esses são os principais verticais que a Qualcomm... Dentro também não está aqui a parte de automotiva, a gente trata isso aí de uma forma um pouco mais separada. Então, a gente divide isso aí em três categorias. As categorias são os dispositivos que estão no corpo, que são colados no corpo. Alguns outros dispositivos que são aqui a parte de wearables, voz e música. Eletrônica de consumo, já são os dispositivos dentro de casa, em um ambiente mais próximo também do corpo, mas não tão colados ao corpo. E também a parte de smart seats, que já é um pouco mais distante, onde estão todas as soluções de IoT voltadas a tais como smart grid, trânsito, transporte, essas coisas todas que estão associadas à parte de smart e cidades inteligentes. Aqui, só para fazer um registro, o número de plataformas que a Qualcomm já tem desenvolvido, em parceria com diversos segmentos da indústria. Aí estão todas, alguns, estão mencionados alguns desses segmentos, onde a gente já tem, de alguma maneira, desenvolvido alguma solução, em parceria com essas empresas, e implementado essas soluções em algum lugar, em alguma cidade, em alguma região. Então, tem um ecossistema bastante grande, bastante diverso, de muitas empresas importantes, em que a Qualcomm trabalhou com essas empresas para desenvolver esses dispositivos. A gente não fabrica dispositivos, mas a gente desenvolve tecnologias que são usadas nesses dispositivos, e são, muitas vezes, em parceria com essas empresas. Então, na parte de wearables, a gente destaca aí as questões das pulseiras, faixas médicas, acessórios para acesso, óculos inteligentes, com tecnologia de realidade virtual, smartwatches também, fones de ouvido, roupa, com dispositivos também IoT. Também temos aí, na parte de robótica, trabalhado bastante em plataformas, utilizando o nosso chipset, o nosso Snapdragon Flight, uma plataforma que a gente desenvolveu para usar em drones. Esses drones são usados, principalmente, na agricultura de precisão. A ideia é com que esses drones voando por cima das plantações, eles possam identificar o solo através de imagens, como é que essas, o que está acontecendo com aquele solo, com a necessidade de, em termos de fertilizantes, ou pragas que a plantação tem, essa informação é processada nos nossos dispositivos, é armazenada e processada, e trazida, então, para o fazendeiro, que pode tomar algum tipo de ação em relação ao que a fazenda dele necessita. Cumpre também a gente mencionar que, recentemente, a gente lançou um projeto em parceria com a Embrapa, aqui no Brasil, em São Carlos, uma iniciativa que a gente tem dentro da COCO, chamada Water Street, onde a gente está desenvolvendo, aprimorando o desenvolvimento dessas tecnologias para a agricultura de precisão, voltadas aqui para o Brasil. A gente vai fazer, desenvolver aí, até, inclusive, a parte de comunicação, através de LTE, através de uso de Small Cells, uma parceria com a TIM também, que está participando desse projeto com a gente, onde essas informações podem ser transmitidas em tempo real para o fazendeiro, que pode tomar, então, umas ações em relação a essa fazenda dele, o que precisa ser feito em relação a fertilizantes, em relação a pragas, etc. Bom, além da maricidade inteligente, eu queria destacar aí algumas soluções que a gente tem. Uma bastante interessante, recentemente, está sendo implantada em Nova York, que são os tóteis para a substituição de telefones públicos, TPs, a cidade de Nova York tem 7 mil TPs, mais ou menos, que estão sendo substituídas por essas plataformas, e o interessante é o business plan desses tóteis. Na realidade, todo o equipamento e tudo que é instalado ali é pago, é financiado pelo marketing. Esses tóteis têm duas telas, uma de cada lado, com propaganda, é uma associação que a Qualcomm fez com algumas, com a Google, se não me engano, e também com duas empresas de marketing, que sustentam, o equipamento e a solução é toda financiada pelo recurso que vem do marketing que é feito para essas duas telas que estão colocadas em cada um. Então, todos os TPs de Nova York foram substituídos por esses tótens, e já está em operação isso aí com grande sucesso. Esses tótens têm conectividade, tem ali um teclado em que você pode fazer Wi-Fi, para acessar, você pode acessar através de Wi-Fi próximo ao tótem, você pode mandar, fazer ligação local, também gratuita, você pode fazer uma série de coisas, você pode colocar uma small cell nesse tótem e fazer, prover conectividade a operadora pode fazer isso. Então, tem várias utilidades, vários features que estão associados a esses tótens. Também, a gente tem a lixeira eletrônica também, que tem um sensor, esse sensor manda informação, por exemplo, para o caminhão de lixo, ele sabe quando a lixeira está cheia, quando a lixeira, o caminhão não precisa parar, ele passa adiante. Se ela estiver vazia, se ela estiver cheia, ele pega, se estiver vazia, ele passa adiante, não precisa parar. Também, algumas interfaces com fabricantes de medidores de energia elétrica. Essas interfaces foram desenvolvidas com alguns fabricantes de medidores e são já bastante utilizados em alguns lugares. E também, na parte de water, de água, de distribuição de água, também a gente tem alguma interface que foram desenvolvidas com tecnologia de OT para esse tipo de aplicação. Então, você faz o controle da quantidade de água que é utilizada para irrigar uma fazenda, otimizando, trazendo benefícios para essas pessoas que têm, os fazendeiros que estão utilizando o sistema de irrigação, principalmente onde a água é uma coisa bem escassa. por exemplo, na Califórnia, não sei se vocês sabem onde a Qualcomm fica, a quantidade de água, a disponibilidade de água é muito pouca. Então, a água é uma coisa bastante importante e tem que ser economizada da melhor forma possível. Isso aí ajuda a otimizar o gasto nessas localidades. A Eressi comentou aqui a questão da iluminação, e eu acho que é importante o que ela falou. Existe uma oportunidade muito grande nessa mudança de paradigma que a gente está tendo, substituição da iluminação atual para LEDs. Mas o que a gente pode ter que tomar cuidado é para que isso não se torne apenas uma substituição da lâmpada por uma lâmpada de LEDs. a iluminação pública hoje, ela pode ser dentro de um conceito de iluminação, de cidade de iluminação inteligente, muito mais do que apenas um poste para a luz. É um hub, ela tem conectividade, tem que ter controle da iluminação para se você não tiver gente, ela pode apagar, quando passa alguma pessoa, ela aumenta, ela tem conectividade de um poste para outro, tem várias coisas, várias soluções, pode-se usar uma small cell nos postes, então isso tem que ser feito de maneira bastante inteligente e não pode ser feito como algumas cidades que a gente está vendo fazer, alguns projetos, algumas licitações que estão acontecendo que acabam se tornando apenas uma substituição da lâmpada para uma lâmpada de LEDs. A gente participou ativamente na consulta pública que houve do projeto de São Paulo, da cidade de São Paulo, havia algumas coisas bastante estranhas, por exemplo, definição de tecnologia e de conectividade, tinha lá claramente que deveria ser mesh, a gente conseguiu reverter isso para que fosse com neutralidade tecnológica, mas devido a várias outras contribuições também, eu acho que muita coisa foi cortada e esse projeto precisa ser analisado com cuidado, porque talvez da maneira como ficou o resultado dele, vai acabar se tornando apenas a substituição das lâmpadas para lâmpada de LEDs, então vai perder todo o potencial que teria, são 600 mil postes que vão ser substituídos e vai acabar sendo alguma coisa, pode se tornar apenas uma oportunidade interessantíssima de ser desenvolvido a questão, a internet das coisas de uma iluminação mais inteligente para algo que não vai atender as necessidades da população. Na parte de automóveis também, a gente tem aí uma plataforma já que foram já utilizadas 340 milhões de essa plataforma para a área de automóvel, onde você tem aí conectividade de 4G, um módulo que foram construídos, foram desenvolvidos já com conectividade de 4G e 3G, com questão com localização, navegação, Wi-Fi, Bluetooth, também com processadores bastante potentes e com sistema de navegação já dentro desses módulos, que auxiliam o carro à navegação. A ideia é um pouco exagerada, mais você chegar a um ponto em que o carro se locomova sozinho, sem necessidade do motorista. Isso seria alguma coisa exagerada, mas já são processadores que conseguem já fazer alguma coisa nesse sentido. E também com identificação, com sensores para identificação de pessoas atravessando a rua com um celular e o carro poder identificar e poder dar um alerta para o motorista. Então, são sensores que são equipados nesse módulo e já fazem esse tipo de coisa. Esse é o Snapdragon 820, que tem uma versão para automotivo. E esse, então, tem aí o conceito já de totalmente conectado com LTE, Wi-Fi, Bluetooth. é inteligente porque tem uma CPU de alto poder de processamento e consciente e desconsciente porque tem esse drive da navegação já embutido dentro das suas capacidades. E os sensores também para identificar pessoas, objetos que possam colidir com o carro. Bom, no contexto internacional e local, eu queria chamar a atenção de algumas coisas. Então, esse slide aí mostra vários tipos de conexão dentro de um ambiente de IoT que ocorre, de um carro com outro ou com algum tipo de... com as pessoas que estão atravessando, com um sinal que está num sinal inteligente que pode mandar uma informação para o carro para que ele possa diminuir a velocidade, por exemplo, para quando chegar no sinal, o sinal está verde, ele passar, não precisa parar. Então, todo esse tipo de coisa já está acontecendo. Pessoas que estão atravessando a rua e mandam uma informação, o carro deteta que essa pessoa recebe essa informação e toma uma ação para evitar um atropelamento ou alguma coisa desse tipo. Então, existe uma série de dispositivos só num cruzamento desse aí de uma cidade inteligente e que se ela for realmente inteligente essa comunicação está sendo feita. agora, existe um desafio muito grande que é a interoperabilidade, a padronização para que possa haver essa interoperabilidade. Se você pensar que cada um desses dispositivos, desses modos pode ser produzido por um fabricante e que cada um pode ter uma interface própria, isso pode ser uma dificuldade bastante grande. então existe um gargalo hoje já grande, tem uma preocupação muito grande em como padronizar essas interfaces. Então, do ponto de vista das atividades aí nos âmbitos internacionais, da CITEL, por exemplo, a CCP1 aprovou uma recomendação para as Américas que flexibilidade regulatória para encorajar o desenvolvimento da adoção de IoT. Isso seria algumas das ações que foram já permeadas pela CITEL para que auxiliasse o desenvolvimento das IoT. Então, alguns itens foram levantados, então, não temos uma regulamentação muito rígida, é uma das coisas que está lá nessas políticas que foram desenvolvidas lá pela CCP1, que é uma comissão permanente das Américas que trata de estandardização, de padronização de equipamentos, a necessidade de rever regras de segurança, a promoção da neutralidade tecnológica, eu mencionei aqui anteriormente de que algumas licitações têm saído direcionadas para algumas tecnologias específicas e acho que a ideia é que possa ter neutralidade e que, por exemplo, a rede das operadoras possa ser utilizada em vez de se determinar uma rede de mesh ou alguma coisa assim. A questão da certificação dos equipamentos é um outro gargalo bastante grande, a gente está falando aqui de 25 bilhões de dispositivos conectados, como é que a gente vai passar esses dispositivos todos pelo processo de certificação que tem hoje e na Anatel, eu estou dizendo na Anatel que a Anatel é um dos mais rápidos, agora se você pensar em termos de dispositivos na área de saúde que demoram dois anos para serem certificados, imagina o gargalo que isso não vai ter, você tem aí um monte de nossos sensores, um monte de dispositivos entrando na rede, sendo conectados e que precisam ser certificados. Nesses processos que a gente tem hoje em dia, então precisa dar uma repensada nisso aí, a Anatel e todos os outros órgãos, a Anvisa, etc, tem que dar uma repensada nisso aí e isso vai ter que ser feito de uma maneira diferente, vai ter que ser feito de uma maneira muito mais rápida, muito mais ágil, não vai dar para se pensar e você colocar um censor e esperar três meses para ele ser certificado para ter ele entrado na rede, com a quantidade que a gente está pensando que vai acontecer. Da saúde, então, não se fala. Então, isso foi identificado na CCPU e já foi recomendado, já é uma recomendação para que as administrações, os países, revejam a sua atividade regulatória nesse sentido. Isenção, isenções, incentivos fiscais para promover o investimento em IOT. Outro ponto que já foi falado aqui também em alguns aspectos, acho que isso vai ser necessário. Hoje, a gente já tem uma isenção para M2M, dispositivos M2M da hora de 60%, mais ou menos, que foi dado já para diminuir nas taxas de Fistel, por exemplo, o Fistel já caiu 60% para alguns dispositivos, acho que isso tem que ser expandido para outros dispositivos IOTs, de uma forma geral, não só M2M, mas IOTs, de uma forma geral, e talvez até aumentar esse valor dessa isenção do Fistel, não só 60%, passar isso para 90%, eu tinha pensado até, já tinha sugerido dentro do governo que isso fosse para alguma coisa em torno de zero mesmo, que fosse zero, não tivesse mais taxa de Fistel para dispositivos IOT. Aparentemente, pela lei, você consegue diminuir até 99%, mas você não consegue isentar totalmente, mas que seja isentar o máximo possível das taxas de Fistel, já traria um incentivo bastante grande ao mercado. E outros incentivos aí, de ICMS, enfim, taxas do governo, não só em nível federal, mas também em nível estadual, em nível municipal, que poderiam ser aplicadas para motivar, para viabilizar e facilitar o desenvolvimento desses dispositivos IOTs. Regras para proteção de dados que permitam o fluxo de dados entre fronteiras, isso é algo também que foi discutido dentro do ambiente da CCP1 e bem apropriado que seja feito lá, porque participam representantes, administrações de todos os países das Américas, e existe uma discussão bastante grande até com relação dentro da proteção de dados pessoais, que impacta bastante o IOTs, a gente vai ter um painel depois para conversar um pouco sobre isso, mas a ideia é de que não hajam fronteiras, não hajam empecilhos para que os dados sejam trafegados de um país para o outro. Não sei se vocês sabem, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil uma... a regulamentação da Anatel não permite o home permanente, não, então se você estiver usando um dispositivo IOT em algum lugar, um wearable desse nos Estados Unidos e vier aqui para o Brasil e você ficar, conectar a rede daqui do Brasil, você pode ficar com ele aqui até três meses, depois de três meses você tem que voltar ou você apaga ele, ou você vai para os Estados Unidos e você tem que apagar ele. São poucos países no mundo que ainda não permitem um home permanente, o Brasil é um deles, mas são dois países apenas no mundo que não permitem um home permanente. Então, eu acho que isso aí com o desenvolvimento dos IOTs, eu acho que isso tem que ser revisto também. E, além disso, também existem regras, existem legislações de proteção de dados pessoais, hoje, inclusive a própria do Brasil, que diz lá que você não só pode trafegar dados para um outro país se as regras de proteção de dados pessoais do outro país foram pelo menos iguais à do seu país. Como a nossa é uma regra, a regra que está sendo discutida e as propostas estão sendo feitas são muito exigentes, a gente vai ficar com algumas dificuldades para transmitir para outros, para cruzar fronteiras transmitindo os dados nos seus dispositivos IOTs. Bom, tem uma conferência mundial que vai acontecer agora, a NMBT16, que trata justamente de padronização e esse item de padronização das tecnologias e das interfaces é uma das coisas que está sendo mais discutida. E já a UIT já se prepara para criar alguns grupos de estudos para tratar essa questão de padronização e interoperabilidade no âmbito mundial. Isso não é só elevando um pouco, mas saindo do âmbito da CITEL já para o âmbito da UIT, existem já essa preocupação também e provavelmente algumas regulamentações deverão ser feitas nesse sentido. A Comissão de Estudos 20, que trata especificamente de cidades inteligentes, também está dentro do seu roadmap, está tratando de desenvolver o desenvolvimento harmonizado e coordenados de IOTs, incluindo M2M's e redes de sensores, tudo que envolve cidades inteligentes. Outra atividade internacional importante é a questão de espectro. Espectro vai ser importantíssimo também para dar suporte às redes, à conectividade de dispositivos IOTs. Então, a gente tem a Conferência Mundial de Rádio e Comunicações que vai acontecer em 2019 e novamente a gente vai ter a discussão de novos espectros, agora acima de 6 GHz, espectros que têm uma importância para distâncias curtas e grandes capacidades. São as ondas milimétricas, normalmente a gente até hoje, todas as operadoras têm e utilizam serviços móveis de espectros abaixo de 6 GHz e agora a gente vai focar acima de 6 GHz. Então, tem novas faixas na área de 24 GHz, em 30 e poucos GHz que estão sendo discutidas a nível mundial para suportar as novas necessidades de conectividade que serão importantes para o 5 GHz. Como falei aqui, a questão do 5 GHz, a gente acha que é muito importante que o 5 GHz entende que o 5 GHz vai ser a tecnologia de suporte à maioria das aplicações de IOTs. A gente tem o conceito do 5 GHz não é só uma questão de maior throughput, não é uma questão só de mais capacidade, mas a gente, na qual eu entendo, são três os pilares, é uma rede 5 G, ela vai ser capaz de suportar um grande número de coisas conectadas, já dentro daquilo que já existe hoje de espectros, que já estão disponíveis hoje de frequências mais baixas, mas também uma banda larga aprimorada que a gente chama, que é justamente essa que eu mencionei, que estão mais relacionadas com capacidades muito, banda larga de extrema capacidade, e que são essas justamente que vão utilizar esses espectros em frequências mais altas, com quantidade de espectros maiores, e que vão suportar todos esses desafios que a gente vai ter de conectividade com essa nova onda do IOT. Também, eu acho que um conceito bastante importante que a gente tem que pensar quando a gente fala de 5G, é que a gente passa a ter uma rede e um conjunto de tecnologias, que não é só uma tecnologia, um conjunto de tecnologias capaz de suportar missão crítica. Até agora, a gente fala muito que precisa de uma rede cabeada, fibra ótica, a única que seria capaz de suportar missão crítica, ou seja, aquela que não admite falhas, que você consegue, não tem essa coisa de você estar passando e o teu sinal cair ou diminuir a tua conectividade. o 5G, como é um conceito e é um conjunto de tecnologias, e isso é transparente para o usuário, você vai ter uma hora que você está falando pelo 5G, ou o 5G é um Wi-Fi ou é um 4G, depende de onde você estiver, você vai estar logado, você vai estar conectado através dessa tecnologia que melhor estiver te proporcionando essa conectividade. E isso vai ser seamless para o usuário e também será de grande performance capaz de suportar qualquer missão crítica. Então, a gente não precisaria mais em termos gerais, você poderia fazer todas essas soluções de missão crítica também usando tecnologia móvel, não como hoje se diz que precisa você ter uma rede de fibra para fazer essa conectividade. com segurança. Em relação às horizontais de IoT, o estudo do Brasil, só para dar um exemplo, foi mencionado já que várias vezes, algumas das verticais mais importantes, essa daí são algumas que a gente conseguiu identificar e que está conhecido mais ou menos com o trabalho que está sendo feito, inclusive, dentro da câmara M2M, a câmara agora é IoT, que foi modificado o seu nome, e também as diversas horizontais, incluindo a parte de padronização, de regulamentação, segurança e privacidade, desoneração de custos, pesquisa e desenvolvimento, licitações públicas e investimentos que são, e planos de negócio, que também tem que ser endereçados nesse esforço que está sendo feito agora. Eu queria mencionar alguns pontos aqui como benefícios para viabilizar a IoT no Brasil, eu acho que é importante levantar e ressaltar o uso das redes existentes com incentivos para melhor qualidade e confiabilidade, as redes, quando eu falo redes existentes são redes das operadoras, como suporte à conectividade para as IoTs, a inovação no provimento de serviços como o 0800 dados, que o 0800 dados é uma iniciativa, é uma tecnologia que a Colcom desenvolveu a ideia com algumas operadoras, em que nos molde daquilo que a gente tem para o 0800 voz, mas é a possibilidade justamente de você fazer acesso a algum banco, algum órgão do governo, alguma empresa privada, e que esse acesso é gratuito, é uma forma de você fazer inclusão, inclusão digital, para aqueles que não têm um plano de dados, não podem pagar um plano de dados, então é você acessar alguns sites que podem ser de interesse do próprio banco, ou do próprio destino, de pagar por aquela conexão, essa discussão está um pouco associada à questão da neutralidade de rede, se pode ou se não pode, e também a questão do zero rate, o zero rate é um pouquinho diferente do dados, porque no zero rate ninguém paga, não existe um acordo feito com a operadora e o usuário não paga, mas a operadora também não é remunerada diretamente por alguém, nesse caso do dado patrocinado não, a operadora é remunerada, apenas inverte, em vez do seu usuário que vai pagar, é aquele que vai, é o dono do site, vamos dizer assim, que vai pagar por aquele serviço, mas alguém que não tem um plano de dados ou que tem plano de dados pré-pagos, que é a maior, 70% aí do caso do Brasil, por exemplo, que tem um plano de dados, que muitas vezes acaba os dados dele, ele não tem mais como acessar o seu banco ou algum serviço público, e isso seria possível dessa maneira. Então, acho que algo interessante também para quem não tem, para quem tem problemas para o call center, por exemplo, é um alívio muito grande para os call centers se estivessem implementando essas soluções. Então, em muitos casos as empresas têm interesse de pagar para essa ligação em vez do seu usuário ir até o local, ir até o banco e fazer a sua transação pessoalmente. Então, isso já tem sido implementado bastante aqui no Brasil, algumas soluções, o Brasil vai estar fazendo isso, Net Shoes e outros, a gente está trabalhando também com o governo do estado de São Paulo para o Detran adotar esse tipo de solução e acho que isso tende a crescer bastante assim que a gente começar a ter um entendimento e que a neutralidade não afeta essas soluções. Essa discussão existe, mas já está sendo de alguma maneira bastante clara, flexibilizada e com o entendimento de que isso não é um problema. Licitações de governo ligadas em estrutura com o uso de M2M ou IoTs, quer dizer, uma discussão que a gente estava tendo até na Nabini e sobre sobre alguma mudança nas regras e que pudessem ser privilegiados licitações públicas do governo e que mostrasse uma grande quantidade de uso de soluções de IoT. A gente tem a licitação, a lei de licitação 866, que já é bastante antiga, basicamente ela é preço, então ela fica um pouco difícil de mexer nela, mas talvez a gente tenha que encontrar uma maneira onde um agente público que estiver fazendo uma licitação, um prefeito ou um governador ou alguém que esteja fazendo uma licitação para o governo possa colocar como item que um requisito ou um item para ser qualificado o vencedor daquela licitação se aquela empresa está apresentando projetos relacionados com o uso de tecnologia de IoT, que traga benefício, que traga mais agilidade, que traga mais, menor custo, que traga uma série de outras vantagens que é o que IoT, a gente está falando aqui, é benefício para a população, é benefício para quem está utilizando, uma condição que vai ter que ser seguida, que vai ter que ser, vai trazer benefício para a sociedade e para toda a cadeia que está utilizando essas soluções. Então, talvez, se alguma regra puder ser feita no sentido de que traga esses incentivos, que essas licitações possam privilegiar esse tipo de coisa, pode ser também um pator bastante importante. regulamentação de carro conectado com requisitos técnicos, conectividade, rastreamento, troca de informação com o celular. Existem já algumas iniciativas sendo discutidas, CIRRAV, CINIAV, que colocam aí, procuram colocar algumas requisitos para rastreamento de uma forma através de portaria, através de obrigatoriedade. Está sendo bastante discutido, tem uma restrição muito grande por parte dos fabricantes, das empresas da Fávia, por exemplo. Não que eles não queiram, eles entendem que isso é uma solução importante, mas eles querem deixar isso por conta do mercado. E algumas áreas do governo entendem que isso poderia ser interessante do ponto de vista de segurança pública, e algumas temos algumas discussões acontecendo, inclusive ligado ao Ministério do Transporte, para que essas soluções sejam implementadas através de portarias. É uma discussão que está ocorrendo, vamos ver, pode ser que isso também possa ser um incentivo para desenvolvimento, um pouco mais de incentivo para IOTs. bem, na realidade, esse slide é para finalizar, só mostrando aqui que o desafio que a gente tem pela frente é muito grande, mas, e não se trata apenas de usar uma tecnologia nova, são várias áreas, são várias verticais, e o objetivo é a melhoria de cada uma dessas, a melhoria da qualidade de vida das pessoas na área de educação, na área de saúde, na área de gestão de recursos, eficiência energética, na economia de energia, esse é o principal objetivo, de você implementar soluções de IOTs, sem isso, não tem sentido passar por todo esse desafio que a gente tem hoje em dia. Então, IOT é uma realidade, é a nova onda, e a gente tem que estar se preparando para isso. tem diversos segmentos aí, diversas associações trabalhando, acho que isso é a prioridade número um de cada uma delas, e temos aí um plano nacional de IOT para ser publicado proximamente, e essa discussão só tende a aumentar cada vez mais, a gente está ainda subindo nessa onda, e vamos ter que nos preparar bastante para enfrentar esse novo desafio. Basicamente, era isso, muito obrigado. 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 Obrigado.